Eu fiz uma música sobre você Você tá linda, lápis no olho Tá de skin nova, com brilho no andar Eu tô de preto, unha pintada Bona pra trás, nada vai me parar É nóis contra o mundo, tô no futuro Pego o DeLorean, bora viajar Vamos sem rumo, a gente é jovem Ainda temos muito tempo pra gastar Tô tipo isso que é apaixonado Tu é me aqui com isso é fato, mas é só tu Hoje eu te busco no trabalho Sou tipo canida na minha moto, eu sou acelera Tô tipo canalfo concentrado Fumo 25 baseado, vejo tudo azul Sempre fui o bruxo mais bolado Eu não vi de rock, eu disse bebê, vi no castelo Rá-Tim-Bum O teu beijo me deixa chapado Eu fiquei viciado e não quero parar Um dia eu fico milionário Cala a boca desses otários, vou no pó de pá Queria viver num anime, teu perfume De bala fina e tipo o Magikar Essa é hora da aventura Tu é a princesa Jujuba que vai me salvar Tô tipo Travis, tu é minha Kourtney Não paro de pensar em você Sou o Gohan, vem ser a Videl Daqui a pouco a ban a gente vai conhecer Vou te salvar no meu memory card Depois me manda sem seguir Eu faço suporte se tu for descer Não penso duas vezes se é pra tá com você Você tá linda, lápis no olho Eu tô de skin nova com brilho no andar Eu tô de preto, unha pintada Bona é pra trás, nada vai me parar É nóis contra o mundo, tô no futuro Pego o DeLorean, bora viajar Vamos sem rumo, a gente é jovem Ainda tem muito tempo pra gastar Eu tô tipo Havaia, apaixonado Tu é minha KIT, isso é FATU Essa é só a TRU Hoje eu te busco no trabalho Tô usando o surf no meu lar Mas eu sou o acelerinho Antigamente era monogalho Hoje eu faço blue build de dia azul Vejo tudo azul Eu sempre fui um mid marbolado Eu não vi do lane, a bebê Tô te gancando de amumu Tô tipo Silas, tu é minha Lux Não ligo de ficar acorrentado em você Sou o Naruto, vem ser a Rinada Daqui a pouco o Boruto vamos conhecer Hoje a noite eu tô no Discord Agora de 2 até amanhecer Se eu não for suporte, eu jogo de ATC Não penso duas vezes se a prata com você Você tá linda, lápis no olho Tá de que inova, com brilho no andar Eu tô de preto, minha pintada Vão lá pra trás, nada vai me parar É nóis que outro mundo, eu tô no futuro Pego o DeLorean, bora viajar Vamos sem rumo, a gente é jovem Ainda temos muito tempo pra gastar Na minha opinião, os ismos não são bons As pessoas não deviam acreditar em ismos Mas em si mesmas Pois é, eu já disse isso antes Vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando Pra viver a vida Acaba perdendo seu tempo